Oi gente, tudo bem? Bem-vindos mais um dia aqui no canal. Hoje eu trago para vocês a receita de um delicioso, gente, patê de atum que é fácil, rápido e econômico para você fazer na sua casa. Você pode também substituir o atum, se você não gostar do atum, por frango desfiado ou por queijo gorglosola, tá? Eu tenho certeza que você na sua casa, você vai usar a sua imaginação e vai colocar muita coisa gostosa nesse atum. Espero muito que vocês gostem da receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e bora lá para a receita. Para fazer o patê de atum eu tenho aqui 170 gramas de atum sólido, 60 gramas de azeitona picada, tenho aqui maionese, uma cenoura grande e tenho aqui uma cebola, mas eu vou usar, eu vou ralar ela e vou usar só uma colher, tá? Bom gente, para começar a preparar a receita eu vou colocar nessa vasilha aqui escura para poder ficar melhor para vocês verem, tá? Eu nessa parte mais fininha aqui do ralo, eu vou ralar a cebola, vou ralar aproximadamente uma colher cheia, tá? Ó, estão vendo? Dá aproximadamente uma colher cheia. Se você não gosta de cebola, tenho certeza que você pode colocar que você vai gostar, tá? Porque é só para dar aquele toquezinho, porque uma comida sem cebola também, gente, não tem gosto nenhum, né? Então agora aqui, em seguida, vou colocar aqui a cenoura. Vou colocar aqui o atum, eu vou desfazer ele um pouquinho, tá? Vou desfiar ele aqui um pouquinho aqui nessa fazilha, assim com garfo é melhor. E para você que não gosta de atum, ah, Renia, eu não gosto de atum, você pode colocar frango desfiado, queijo gorgonzola, que vai ficar delicioso do mesmo jeito, tá? Com o atum todo desfiado, eu vou misturar aqui agora a azeitona. E agora por último, eu vou misturar aqui a maionese. Eu vou começar com uma colher cheia, e se for pouco, eu vou misturar outra, tá? Eu vou acrescentar mais meia colher. Outra coisa, gente, para poder ficar uma receita mais saudável, pode colocar também requeijão light, tá? Fica uma delícia também, com certeza fica mais saudável. Assim que não tem desculpa para não fazer essa receita. Igual eu disse para vocês, pode fazer com frango, queijo gorgonzola, com atum, pode usar a sua imaginação aí, tá? Pode acrescentar também ovopassas, maçã, o que vocês quiserem, milho, às vezes também eu acrescento milho, eu já não vou acrescentar, mas às vezes também eu acrescento milho, tá? Outra coisa que muita gente também vai me perguntar, Renia, você não coloca sal? Não, não coloca o sal, porque o atum, ele já tem um pouco de sal, e a parte disso, a azeitona também, gente, tem sal, tem aquele gostinho assim, né, mais salgadinho, então eu não vou colocar, tá? Vou colocar aqui nessa vasilha para poder levar para a geladeira. Agora eu vou levar para a geladeira, por pelo menos uma hora, gente, para poder dar uma esfriadinha, e logo eu vou voltar e vamos acompanhar com umas tostadas integrais deliciosas com esse patê de atum. Bom, gente, chegou a melhor hora, que é a hora de provar a receita, né? Olha que delícia, ó, aqui eu fiz um sanduíche, e aqui eu coloquei numa torrada, essas torradas integrais? Eu vou experimentar, né? Gente, fica muito, muito gostoso. Faz aí na sua casa e me conta aqui nos comentários se você gostou. É como eu disse para vocês, podem fazer, gente, com outros ingredientes, pode colocar uva passa, para poder ficar mais saudável também, você pode colocar requeijão light, você pode colocar também maçã, uva passa, é como eu disse para vocês, tá? Fica muito, muito, muito gostoso. Eu não me canso de falar que fica muito, muito gostoso, porque fica realmente muito gostoso. E você pode substituir por outros ingredientes também, tá? Se você não gosta do atum, ou se você não gosta da cenoura, você pode usar em sua imaginação, que eu tenho certeza que vai ficar delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esquece de deixar se eu gostei. Deixa aqui para mim nos comentários se você gostou, se você gosta de atum, se você substituiria por outro ingrediente, que eu vou ficar muito feliz de saber. e de ter aqui você comigo. Por hoje é só, espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não esquece de deixar se eu gostei. Compartilhar, obrigada a todos e tchau!